Começando mais um Legado Podcast, hoje estou aqui com a presença mais que especial do meu parceiro PH Moraes, músico de mão cheia, seja bem-vindo aqui ao Legado Podcast, meu irmão. Obrigado, irmão. Estou muito feliz de estar aqui. Para quem não sabe, Marcelo é meu irmão, confidente também de várias coisas, de vários temas, várias fitas, vários conselhos. Irmandade daquelas pessoas que a gente encontra pelo caminho e acaba fazendo parte da nossa vida de um jeito genuíno. Raro. Legal, cara. Legal essa troca mesmo. Recíproco, esse carinho que eu sinto por você. Responsável pelo Brazuca, né, cara? Reg Brazuca. Reg Brazuca, com um grupo ali onde tem diversos artistas do gênero reggae. E a gente se conheceu assim, né, falando de produção, de como tocar o selo, da vivência de cada um na música e foi assim, né? E chegou aí no Rio de Janeiro mostrando serviço com o seu trabalho, né? Autoral. Fala um pouco do que é o seu trabalho, né? Com ousadia, né, gente? Reggae, ingexá e brasilidade, por favor. É isso. É uma mistura, né? O ritmo e gêxá, que veio da Nigéria, né? Tem o nome de gêxá, é o povo das águas do estado de Oxum, se eu não me engano. E foi trazido pra cá, pro Brasil, né? E é um dos ritmos mais tocantes pra mim, assim, eu quando escuto é uma coisa de arrepiar, que eu não sei quando eu tô tocando, não sei se eu toco ou se eu fico ali curtindo o som, dá uma coisa, é, porra, rítmica, né? Vocês, porra, percussionistas sabem falar. É, o gêxá, ele toca, ele toca, ele toca, né? E tem fundamento também, é uma coisa profunda, tem raiz. Então, junto da nossa música brasileira, né, que é muito rica, cheia de melodia, cheia, miscigenada, né? Então, eu tenho essa mistura no meu som e estudo essa mistura, enfim, tô aí nessa correria. Faço bastante show por São Paulo, capital de São Paulo, interior e litoral. E agora comecei a vir pro Rio de Janeiro através da minha produtora que tá aqui, já vou chamar daqui a pouco. A Cintia Mello. A Cintia Mello. Está aí na casa. Cintia Mello está na casa, no legal da podcast. Seja bem-vinda também, Cintia. Já, já ela vai chegar aqui. Com certeza. A gente vai fazer perguntas pra ela. E aí, através dela, eu comecei a entrar aqui no Rio de Janeiro, né? Porque a Cintia, ela é atriz e faz parte desse ciclo. Porque aqui no Rio de Janeiro eu percebo que é muito amplo esse lado artístico. Quando você encontra as pessoas, elas são atrizes, atores, são cantores, cantoras e tudo muito excepcional, assim, é muito doido. E a Cintia, ela faz parte desse ciclo e ela acabou abrindo a porta pra mim aqui no Rio de Janeiro como produtora. Não deixando de lado a parte de atriz também, né? Porque é o ciclo que ela faz parte, é como que ela montou. E aí, ela me trouxe pra algumas casas. Se eu não me engano, foi em dezembro do ano passado, né? Que tava naquela... Aquele fim e não fim da pandemia. E aí, começamos a fazer esse trabalho pelo Rio de Janeiro. É, você colocou... É, pô, foi sensacional. Eu te encontrei no Rio, assim, você nem marcou nada. Eu te encontrei logo no Team Music Festival. É isso. Já nessa pedra. A gente vai contar essa história, porque é boa. É muito legal, cara, essa sua força de vontade. Eu sempre pude perceber ali, né? Naquela caminhada ali, a gente trocando ideia. Você movimentando o grupo, dando orientação ali do que funcionava. Que é esse que ocorre, né? Corre ali da galera que tem dependência. Querendo montar um coletivo. E essa proatividade, né? Em prol do mercado da música, do fonograma, né? Sim. Então, eu achei muito bacana. Você me perguntava questões de gravadora. Que é importante o artista entender sobre isso, né? Pra conquistar a sua independência. Isso é bem real. Então, ali a gente já começou a estar fazendo isso. As participações também, né? Naquela época ali de pandemia. Estava falando muito collab, né? As coisas de vídeo gravado e tal. E é isso, meu amigo. De mão cheia aí. Agora eu vou te falar, cara. Uma pergunta, assim, bem... Colocar uma pergunta aqui pra você. Se você sentiu dificuldade de estar inserido no mercado do reggae. Misturando brasilidade, afoxé e jexá. Cara, senti um pouco... A gente... É que é muito amplo, né? Falar do coletivo. Pra quem não sabe, o Marcelo tá falando do Reggae Brazuca. Que é um coletivo iniciado por mim. Pelo Ale Casarotto. Que é da banda Bloco do Caos. Vocalista e compositor. E também tem uma série de artistas que fazem parte. E encabeçam o coletivo, né? Tem a Mari Batista. A Bels. Enfim, o Eder. Que é também de uma página chamada Reggae Nacional. Que movimenta muito o reggae. Então, a gente formou esse coletivo no intuito. Justamente de dar uma amplitude pro reggae no Brasil. Porque o reggae, veja bem. É uma música que parece nossa. Porque é uma música tropical. Uma música que... Pô, eu não conheço alguém até hoje. Talvez seja a minha bolha. Mas que não goste do reggae. Só que ele... A gente chegou... Vou dar um exemplo. A gente chegou nas plataformas. Pra falar diretamente, né? Com a Deezer, por exemplo. E lá, falando de algoritmo. Eles tinham tudo separadinho. Por subgênero. Então, você entrava ali... No funk tinha subgênero. No sertanejo tinha subgênero. Qualquer outro tipo de música que não fosse o reggae tinha subgênero. Então, isso fazia com que o flow da Deezer funcionasse muito bem dentro do gênero que você escutava. Então, tô escutando o sertanejo? Vai rodar dentro do sertanejo. E quando o... Eu esqueci... Não vou falar o nome do cara porque eu esqueci. Mas ele que cuida da parte de algoritmos, enfim. Quando ele abriu ali o laptop, o reggae tava em vermelho. Porque não tinha realmente o conhecimento e o apelo, talvez das pessoas, pra identificar o subgênero. Então, fui eu, o Ale, o Pumpkilla, que é um representante grandioso do Raga no Brasil. E a gente começou a destacar as bandas da... Por exemplo, o Ponto de Equilíbrio. O tipo de reggae que o Ponto faz. O tipo de reggae que o Nat Roots faz. Começou a fazer a subvertente. Pra quê? Pra Deezer começar a criar o flow. E quem escutasse não fosse pra outro gênero musical. Então, tem uma certa dificuldade que agora a gente tá quebrando. Inclusive, você tá junto porque o Marcelo é... Foi... Ele clareou as minhas ideias assim. Muitas coisas que eu não tinha experienciado ainda com gravadora. Com um monte de coisa. E essa junção dessas pessoas fazendo com que o coletivo ande, faz com que o reggae amplie e saia dessa dificuldade. Mas existe, sim, uma dificuldade que a gente ainda tá caminhando pra conseguir expandir. Em resumo, agora, pela Deezer, se você escutar algum som de reggae, alguma banda, vai realmente seguir o flow. E isso já é um incentivo pra pessoa ficar ali escutando o gênero. Entende? Então, é muita coisa, cara. Se for começar a destrinchar o que é, mas existe uma dificuldade. Pô, o Marcelo, né? Parte do ponto de equilíbrio, sabe? Me dizer melhor ainda porque eu ainda tenho muita mistura dentro da minha música. Não, mas é exatamente isso. É a questão da mistura, né? Quando você descobriu, assim, quando você escolheu. Eu vou fazer, porra, reggae com IG Char, mano. É. Porra. Porque tem isso no nosso cenário. A gente não pode... Na música tem isso, né? Tem. Então, aí a gente acaba conhecendo, né? Essa movimentação nos faz conhecer algo novo e descobrir um posicionamento, né? Sim. Isso em toda... Eu lembro que o ponto, a gente acaba ali começando como reggae roots, né? E, porra, da musicalidade que eu trouxe, que sempre veio comigo de herança genética, assim, que é o samba. É óbvio que eu queria colocar o samba dentro do reggae. Só que eu encontrei muita dificuldade dentro do próprio mercado, dentro dos próprios artistas. Então, isso eu sempre achei que dificultou e dificultava toda essa questão de amplitude plural de som. Isso aqui. Porque você chega nos gêneros musicais e você vê uma grandiosidade de... Você cria um... De mistura mesmo. De mistura. Você cria uma vertência que hoje a mãe já tem uma outra. É. E, assim, tá todo mundo girando em cima daquilo, podendo criar uma nova. E o reggae ficou muito tempo ali em cima do roots. O que que não é roots? E daqui a pouco uma banda não pode tocar isso. Essa banda é melhor do que essa, mais roots do que essa. Ficou uma coisa, assim, você tem dread, você não tem? E esquecer um pouco dessa amplitude, desse plural que é a música reggae. Exatamente. E se você for no fundamental da coisa, porque tem muito essa referência de... Eu escuto muita gente, reggae tem que ser reggae, enfim. Mas se, por exemplo, os criadores do reggae, que a gente não sabe quem criou o reggae. O reggae é uma junção de misturas, veja bem. O reggae tem ali dentro o mento, tem o calypso, tem o ska. Tem uma junção do que você tá falando. É a mistura. Então, se as pessoas que trouxeram o reggae, que vieram a juntar tudo isso e fazer o reggae pensar, assim, dessa forma, de não, não pode misturar, não sairia do ska. Não sairia do mento. Sabe qual que é? Então, é um preconceito, na verdade, bobo e talvez até de quem não tenha um pouco da história do reggae. Porque o reggae é misturado. Você entende? Como que você... Aí, hoje em dia, pô, não vai existir mais um Bob Marley, cara. Não vai existir mais um Steel Pulse. Não vai existir. E essas bandas que se destacam, elas têm a identidade delas. Então, você tem a sua identidade. Eu tenho a minha identidade. E também que não precisa não ser mutável, sabe? Porque, às vezes, eu tô no começo da minha carreira ali com uma coisa. A minha cabeça é uma coisa. Só que, pô, em cinco anos você anda muito, cara. É a estrada atrás. Dez anos você anda muito. Como que você vai ficar preso numa coisa que talvez você mesmo tenha feito, entendeu? Às vezes, isso o público não entende. Acho que, talvez, com o ponto de equilíbrio pode ter acontecido alguma coisa do tipo de, né? Trazer, sei lá, um bit eletrônico. Aí, a pessoa fala, não. Peraí, isso daí tá errado. É, os professores, né? Eu me amarro, assim, trocar ideia com os professores. Alô, galera de plantão. Aproveitar aqui, né? Que eu não falei no início do programa. Te cortando. Pedir pra todo mundo se inscrever no canal, que o papo hoje é muito bom. Tô eu e o PH Moraes aqui, certo? Se inscreva no canal aí do Legado Podcast. Dá essa moral pra gente, certo? Voltando ao assunto, cara. Eu acho que tudo... Todo segmento, assim, a música é universal. Então, eu cresci querendo fazer, realmente. Ah, cara, quero ser percussão. Eu tô aqui no Campo Jamaica. E, pô, tô vendo os rastros da congregação aqui. Mestre Lua, todo mundo tocando esse ritmo aqui. Eu quero tocar o Nayabing. E, assim, dali eu peguei esse conhecimento e levei pra vida. Então, todo o conhecimento que eu pude obter e todo aprendizado de mercado, eu coloquei na minha vida. Então, é isso que eu quero te perguntar também. Nessas suas caminhadas de viagem e tal, pessoas, ciclos, você costuma falar e trazer suas experiências e adquirir experiências, irmão? A troca. Mas, acho que o fundamental da nossa profissão, por assim dizer, é a troca, né? Se a gente não fizer troca, a gente não evolui. E, ainda mais na música que a gente considera de mensagem, de repente. Acho que se você caminhar e não tiver essa troca, você não vai sair do lugar, cara. Entende? Então, pra mim é primordial. Na verdade, é um dos focos da minha carreira. E também que você falou sobre raiz e tudo mais. Essa mistura de Jeixá, que eu acho que agora que eu entendi de fato a sua pergunta. A mistura de Jeixá, por exemplo, acho que tem uma raiz no meu subconsciente, que os meus pais, eles são casados pela Umbanda. Então, desde criança, né? Desde que eu me entendo por gente, eu escuto a rítmica. Entendi. Pontos e etc. E talvez isso tenha influenciado. Só que, veja, o primeiro Jeixá que eu gravei foi a música Gentileza em 2015, junto do Maneva. E essa rítmica sempre esteve na minha vida. Só que ela chegou na hora certa ali pra... Ó, um momento eu vou gravar isso e acho que tava no meu subconsciente, sabe? E aí já vinha fazendo reggae, né? Desde 2009, enfim. E acho que foi essa a sua pergunta, na real, né? Foi essa, foi bem essa. Mas também... Mas legal. Essa música com Maneva foi em 2009, né? A gravação dela. 2015. 2015. 2009 foi com Mascavo. Mascavo, né? Foi minha primeira música. É, em carreira solo. 2009 foi a sua primeira música, né? Sua primeira composição, assim, com uma banda de expressão do reggae. Isso, isso, isso. Foi o que? Mascavo? Como carreira solo, é. De estrada, tô desde os 13 anos, entendeu? Mas, assim, já tive banda de rock e tudo mais. Rodei bastante, foi minha faculdade, assim. Só que em 2009, quando eu entrei em carreira solo, tive a oportunidade de gravar junto do Mascavo. Fiz meu primeiro show solo também, Bombinha, Santa Catarina. Fui lá atrás deles. Mariscal. Na Rosadia. Muito bom ali, né? Eu quero voltar, aliás, cara. Sua incrível. E aí, foi esse primeiro som foi em 2009. A música Saudade, eu nem sei, acho que não tá nas plataformas. Mas foi a minha amplitude, assim, de começar a, sabe? Quando você já tem uma banda de expressão, assim, né? O Prato, um grande compositor. Enfim, Um Anjo do Céu, porra. Sabe? São músicas que vão tocar, reverberar. Nem sei quanto tempo, sabe? É eterno. E aí, comecei a ter esse aprendizado e tive essa oportunidade de ir com eles pra estrada. Enfim, fazer meu primeiro show. E foi ali que o reggae me pegou mesmo. Mas isso eu já... Quando foi, assim, que você falou, cara, que tô pronto, assim, pra apresentar as composições? Ixi. Como é que foi, assim, a escolha dos artistas? A escolha dos artistas? Cara, ó, em... Quando eu tinha nove anos, o... Meu pai, ele é compositor e cantor também, né? E aí, quando eu tinha nove anos, ele queria que eu tocasse violão. Eu não queria, eu queria jogar bola. E chegou um momento que minha mãe, Laís Moraes, minha salvadora, cuidadora de plantas, minha parceira de vida, que passa muito comigo e já passou, e a gente é parceiro. Ela falou, pô, filho, você não... dá uma chance, sabe? Pega aí o violão, deixa eu ensinar, deixa ele ensinar. E aí, a primeira música que ele me ensinou foi a do... No Woman, no Christ, na versão do Gilberto Gil, aquela introdução. Gil é muito importante. Muito, muito. Ele é... Não é nem mais ser humano, é um orixá. Se me permite dizer, um orixá é uma coisa... É surreal, é surreal. Gilberto Gil é material de estudo, é professor do professor. E aí, ele me ensinou essa versão, eu peguei com facilidade e peguei gosto. E aí, acho que com uns dez anos eu fiz minha primeira composição. Então, foi muito fluido, com 13 anos eu já tava gravando com a minha primeira banda, num... Fita cassete. Muita gente não vai saber o que é isso, mas... Gravadorzinho ré. Exatamente, do meu amigo. Sensacional, cara. Entendeu? Todo mundo tocando ali, mó barulheira, mas aí gravamos. Aí, na sequência, fizemos nosso primeiro single, enfim. Foi tudo muito fluido. Acho que entre 13 e 15 anos eu já tava, assim... Eu não tive um ponto... Acho que eu não tive um ponto de... Ah, agora eu tô pronto. Sim. Eu sempre fui de me jogar muito. E quando eu conheci, assim... Quando eu escutei a sua primeira música, foi até lá no grupo Brazuca, que eu ouvia, assim... Eu falei, nossa... Que legal. E, cara, tem essa música com Maneva também, que é sensacional. É tão bom do compositor, né? Queria te dizer isso. Obrigado, Pô. Essa... Prisinho. Sua... Mescla de ritmo, junto com melodia, tua forma, tua assinatura, né? Violão com ritmo. Gravou um disco ali, porra. Uma brasilidade, ritmo, swing, botando reggae. Eu achei isso sensacional. Cara, eu quero te pedir pra você fazer essa música aí do Maneva, né? Gentileza é o nome da música. Gentileza. Já veio em 2015, junto do Maneva. O brisa leve vem levar o meu andar. Portões por onde eu for caminhar, vai me guiar. Portões por onde passarei, se abrirão, é. A minha chave é a lei da gratidão. Gentileza gerou, gentileza, amor. Só compaixão, pura paz, puro calor. Só compaixão, pura paz, puro calor. Só compaixão, pura paz, puro calor. Sou minha mãe, meu irmão. Sou meu amor. É, sensacional. É, sensacional. Carnetinha de ouro, rapaz. Cara, muito legal, assim, poder escutar aqui no programa. Ter você aqui pra cantar isso. É, sempre pude perceber essa sua desenvoltura, né? Na composição, essa propriedade intelectual, né? Cuidado com as palavras também, do que você vai transmitir pro público. Cuidado, pô. Isso é... Que presente. É. Vindo de um compositor gigante. Mas isso é muito legal, né, cara? A gente valoriza a nossa música, a gente coloca ela em outro patamar, né, irmão? E tem que dar esse valor, né? A propriedade intelectual, ela tem que ser valorizada. Exatamente, exatamente. Aliás, né, o Thales não compôs, mas é um dos grandes compositores do reggae que eu tenho muita admiração por ele. Com pessoa também, pô. O Thales é meu irmão. Ele é a gentileza em pessoa também. Ele é incrível. Aquela galera toda do maneiro ali. É, Diego. O Grupo, o Gato, todo mundo. O Gato, o Gato, o Gato. Todo mundo ali. É isso. Cara, e aí? Planos? Planos. Vamos lá, como é que tá aí? Os novos planos, assim, que você tá pensando em fazer depois dessa pandemia? Disco, show novo. Você tá com um show novo, né? Então, exatamente. Eu tô com um projeto chamado Luau. Sou eu e Fernando Pivelli, que também é um artista solo. E a gente se juntou, despretensiosamente, em 2018. E juntamos os nossos repertórios num hostel lá, no litoral norte de São Paulo, que a gente chama praia. Não sei como que não mora em praia ainda. E aí, a partir desse momento, a gente viu que rolou uma sinergia ali com a galera que tava escutando, enfim. E aí, começou a rolar show, assim, despretensioso mesmo, uma coisa muito fluida, gostoso, porra. E só que aí, a gente já tava numa escalada muito boa de começar a atrair gente. Os nossos shows já estavam rolando muito bem. E aí veio a pandemia. Então, eu falo que o Luau, esse projeto, ele tem dois anos e meio, porque a pandemia não contou, né? Que a gente teve esse hiato. E aí, agora, voltamos, né? E estamos numa escalada muito boa em São Paulo. Já lotando algumas casas. Já atraindo novas pessoas também. Cada vez melhor. E a gente não tinha pretensão de gravar música. E agora vai chegar uma música nossa, porque acabou fluindo dessa forma. O Vento Leva chama a música. Mas a gente fizeram um show aqui no Rio, né? Fizemos. Com esse projeto novo, não foi isso? Foi, foi. A gente, graças a Cíntia, daqui a pouco eu preciso mostrar a Cíntia, que é uma figura importante na minha vida. Recente de uma expansão, assim, inimaginável. Eu amo. E a gente fez um show na Gávea em dezembro do ano passado. Que foi a nossa abertura pra cá. E aí, depois, voltamos. Na verdade, eu voltei. O Fernando, acho que fez um show. Foi, foi. Foi um show. E de novo na Gávea, no Dumont. Que foi a casa que abriu a porta pra gente. Uma casa incrível. Peço um salve pro Henrique. E aí, depois, eu comecei a tocar também na Favela Hype. Que é um lugar de Santa Tereza. Incrível. Minha casa, que eu amo. Né? Cananda, beijo. Luna, beijo. E... E aí, eu tô nessa de conseguir conciliar essa agenda que tá muito boa em São Paulo. Então, não posso deixar também esfriar, né? Em São Paulo. Porque quando a gente tá numa escalada legal... Que eu tô vivendo pela primeira vez isso, sinceramente. De ter um público, né? Enfim. Então, a gente precisa continuar o trabalho lá em São Paulo. E aí, de vez em quando, eu venho pro Rio pra conseguir continuar quente, né? O que foi plantado, né? Conseguir continuar essa rotatividade. Mas, em resumo, é isso. Tô aqui pelo Rio. É isso. Meus parabéns, amigo. Eu pude perceber aí, se tá bem assessorado. É. Tá com uma galera do porte que tem... Que gosta de fazer arte. Que gosta de cuidar de arte. Sim. Entende, tá no mercado. Eu fiquei muito feliz, na verdade, né? A gente tava conversando sobre, né? E um dos momentos, eu falei... Pô, BH, você não pode ficar aqui... Não pode vir de loucão. É. Exatamente. Você tem que ter uma referência aqui. É. E todos os shows que você falou foram shows de palco intimista. Aham. E casas que abrem pra cultura, né? Sim. É. Que é o povo... Lá em Santa Tereza, na Gávea. Então, você já começou ali a abordar um público carioca, né? Sim. Que gostou muito do teu som, da sua pessoa. Inclusive, a gente teve aí na casa do Sérgio Santos, né? Que foi um momento bem legal. A gente participou aí junto do festival do Team Music. Aham. Né? Sim. Então, ali eu já vi que você tava bem assessorado. Tava com uma galera legal dentro da arte. Sim. O que é importante, né? Posso chamar, Cíntia, daqui a pouco? Pode, por favor. Pode, pode chamar, cara. Pode chamar, que eu quero contar toda a história que a gente foi parar na casa do Sérgio. Isso é verdade, cara. Foi, cara. Eu vou contar essa história aqui. Foi uma razão, né, cara? Foi uma puta da hora. E noite de luz cheia. De eclipse, né? Cíntia Melo. Bota o fone aí, Cíntia. Por favor. Dois pessoas de representatividade aqui no Legado. Essa é a Cíntia Melo, chegou aqui, fazendo toda a diferença na vida do PH. Entendeu? Tô junto sempre, meu amor. Tá aqui no nosso convívio. Tá no meu convívio também. Máximo respeito. Muito obrigado pela presença. Gratidão. Total. Seja bem-vinda. Fala aí, PH. Aqui é uma junção de irmandade, né? Tô em casa, assim, numa... Pode ficar à vontade. Bom, esse lance do Team Festival, quem me colocou lá foi a Cíntia, que foi o show da Isa. Showzão, né? É, showzão. Não tinha visto ainda de perto, já tinha visto vídeo, mas, assim, a performance, né? O balé, o batera, eu fiquei em choque, cara. É uma banda, assim, surreal. 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 E aí, Cíntia me colocou, realmente, ali no olho do furacão. E que é muito gostoso, na verdade, porque é o nosso ciclo ali. E são pessoas muito gostosas de estar ali no meio, de conversar, de... Enfim, todo mundo na mesma energia. E eu sinto que... Não sei se tô falando besteira, mas o povo no Rio de Janeiro tem essa vibe, assim. É uma coisa de conexão que eu sinto. Muito forte mesmo. Muito artística, sabe? E todo mundo... Eu amo coletivo, né? Eu, pô... Tudo que puder conectar, tudo que puder fazer... Inclusive, a Cíntia, assim, pra caramba. Ela é a rainha da conexão, assim. Sim. Ama conectar. É uma coisa genuína. E eu vejo que o Rio de Janeiro tem muito disso, sabe? Então, eu me senti em casa. Ela chegou já colocando a gente lá. E tinha uma galera boa ali, aquela noite de eclipse. Então, cara. E, pô, tinha a Negamanda, né? Tinha a Thay. Negamanda, amor da minha vida. Thay Brum. Thay Brum, fala um pouco aí. Bom, eu costumo dizer, né? Falar... Há um tempo atrás, eu tava olhando um livro muito legal. E uma frase que me chamou total atenção foi que pessoas precisam de pessoas. E é exatamente isso, assim. O lance da coletividade que ele tava falando. Eu prezo muito por isso, né? Ninguém faz nada sozinho. Ninguém brilha sozinho. Ninguém constrói sozinho, né? E aí, foi muito interessante. Só pra fazer ali a junção de como tudo aconteceu. Aconteceu? O Osado aqui. Ah, garota Osado! A gente acabou de dar esse apelido, né? Porque tem atitude, na verdade. O Osado é ter atitude. Bom, me achou, né? Pelo Instagram. Conexão do Universo Real e Oficial, né? Porque foi direto ali mostrando a música dele, né? Que chama-se Lua Nova. E, bom, todo mundo que me conhece sabe que eu sou fascinada pela Lua. Então, parece que ele já tinha me estalqueado. Com certeza! Eu acho que não, mas... Enfim, foi realmente uma conexão incrível do Universo. E aí, o Universo nos presenteou, né? E essa música maravilhosa só me fez realmente me conectar de coração com ele, né? E aí, enfim, ele me mostrou a música. Eu amei e comecei a mostrar pra amigas, né? Amigas muito legais também, muito intuitivas. Que também tem um grande posicionamento, né? No nosso cenário artístico. Uma delas é até a Aline Campos. Foi uma das primeiras, assim, que eu mostrei. Ela gostou bastante. E aí, as pessoas vão divulgando, né? O trabalho... Um bom trabalho, né? Exatamente. E aí, linkando lá com o Team Festival, eu fui chamada, né? Fui convidada pra estar. E eu não poderia deixar de fazer o convite para o meu pupilo. Óbvio! Falei, PH, temos a boa aqui hoje. Sensacional! E eu fui como, porra? Cara, foi sensacional encontrar vocês. E eu também, porra, fui... Cara, você tá no Rio de Janeiro, no Team Music. Brotei. Que isso? Eu não vejo a galera do lado. Muito bem acompanhada. Muito bem acompanhada. Porra, foi bom demais. Foi bom demais. Rolou depois um áfio, né? Rolou. Antes disso, teve... Que a Tim, ela reserva um... Eu achei chique demais, né? Eu, menino de onde? Vim da Zona Norte de São Paulo. Porra, cheguei lá. Depois do Team Festival. Teve ainda o lance lá do restaurante. Que a Tim Festival. Um jantar. Achei incrível. Conheci a Martinália, porra. Martinália, tinália. Martinália, porra. Beijo pra você, tinália. Ela é incrível, cara. Incrível, incrível. Eu chorei de rir com ela. Uma pessoa... Ela é expansiva. Alegre, solta. É, é, é. Ela é ela. É. Ela é ela. Entendeu? É. De onde vem. E... E... Inclusive, a... Eu estava nesse momento, só que... Ela não foi. Ela arranjou todo o negócio e não foi. É, mas eu sou dessa. Está tudo bem. Está tudo ótimo. Era o momento certo. Como tem que ser. E aí, eu sei que a gente, né? Foi pra esse restaurante. Foi uma noite incrível. Foi completa. Com pessoas que eu amo. Enfim. E... Conheci a Martinália. Enfim, outros artistas, atrizes e atores. E de lá, é... Não vou contar o meio do caminho, como é que foi. Mas a gente acabou brotando na casa da Isa. Né? Que na época estava com o Sérgio, enfim. E aí... Casa deles. E aí a gente chegou lá. Estava todo mundo. Todo mundo deitado no chão. Que conexão. Foi sensacional. Está vendo? O universo. Exato. Estava todo mundo deitado no chão. E a lua. É. Estava no eclipse. O eclipse, cara. O eclipse, assim, lindo, né? Aí, pô, a gente chegou lá atrasado. Na verdade, o Marcelo já estava. Não sei se ele estava deitado. Onde ele estava. Estava. Estava deitado. Estava deitadão. Estava na maior conexão ali, cara. Estava na maior conexão. Estava na lua. Estava muito relax, cara. Zen. Zen. Alcançando nirvana. Aí a gente chegou. Aí a Isa grita de fundo. Deita! Aí deitamos. Aí eu fiquei vendo aquele eclipse, cara. E o eclipse não fechava. Que conexão que foi aquele mundo. Não, foi. Foi lindo. Só que a conexão... O que aconteceu? Demorou pra acabar. Porque o eclipse não fechava nunca. Eu não sei se você sabe dessa história. Mas eu estava deitado lá. Junto da Thay. Estava deitado com a Thay. Falei, Thay, está demorando, né? Esse eclipse aí. Não vai fechar. E a Isa, ela não faz uma festa. Igual em casa que a gente, né? Vai lá, faz a caipirinha. Que a gente vai lá, pega o violão e toca. Não. Tinha um DJ rolando. Tinha uma galera preparando as bebidas. Tipo, uma festa. E isso tudo rolando. E o eclipse não fechava, cara. E eu olhando pro bar. Falando, pô, cara. O eclipse não fecha, né, irmão? Falei, pô, Thay, está demorando, né? Aí eu gritei. Estava tudo escuro. Olhei pros lados. Falei, ninguém vai ver que eu vou gritar aqui. Eu falei, gente, estou levantando, hein? Vou beber. Não, não, não ouvi isso. Não acredito. Mas tu vê como é que eu estava tão conectado com a lua. Que eu não escutei isso. Porque se tivesse escutado, teria, né? Estou levantado. Vou beber, hein? Aí eu vejo levantar um. Aí a Thay do meu lado, que criou coragem também, falou, está tudo escuro mesmo. Vamos lá. Aí começou a levantar uma galera. Porque, cara, estava um fiozinho. Estava um fiozinho, lembro. Aí já foi boa. Mas foi uma conexão. Foi, foi lindo, foi lindo. Foi do Nirvana. Teve a contagem, né? Teve uma contagem. Teve. Não, foi lindo. Foi lindo esse momento. Foi lindo, cara. Desculpa quebrar esse momento, mas... E pegando, foi lindo, né? O tempo foi... Que realmente eu não pude estar presente. É, cara. Olha, eu fiquei conectada na minha casa. Sim. No meu quartinho ali. E pensando, ai meu Deus, era pra eu estar lá ou não era pra eu estar? Era pra eu estar... Porque, assim, realmente a energia daquele dia estava, assim, muito... Muito forte, muito forte. E mais que eu não tenha ido, eu vivi esse momento. Eu estava presente, não de corpo, né? Sim, estava ali conectada, com certeza. Mas eu estava com vocês, totalmente. É bom lembrar, assim, que a receptividade, tanto do Sérgio, quanto da Isa, com todos que lá estavam, foi maravilhosa, pessoas maravilhosas, sacou? Que tem todo o entendimento do que é tratar, do que é conversar, da importância, né? Da sensibilidade. Então, pô, foi disso que a gente está falando, desse momento mágico, histórico, assim, que a gente pôde... Pô, tivemos o prazer de nos encontrar nesse momento, né? Exato, exato. Pô, foi fenomenal. Foi muito forte, foi muito forte. Foi, Negamanda, Pedro Bom. Sim, todo mundo lá, pô. Uma galera ali, pô, e o um. Oh, incrível, incrível. Uma galera alta ali, uma troca de ideia bem... Aham, elevada. Elevada, né? Todos os livros. Sensacional. Sim, sim. Não, foi incrível. É, e eu acredito muito na conexão com a lua, né? Acho que a gente tem uma... Não, a gente se conectou com o ponto da lua. É, eu acredito muito. Os descrentes disso, sinto muito. Sinto muito. Porque, ó, é forte, cara. É um lance louco, assim. E foi uma noite muito especial, realmente. Mas o ponto alto foi encontrar você no Team Festival do nada. Do nada, né, cara? O que você está fazendo aqui no Rio? Assim, me avisa. Brotou, é? No olho do furacão. No olho do furacão. No olho do furacão. Sensacional. Coisas que só a música proporciona, cara. É. Esses momentos, assim, que é arte. É arte. É arte. No geral, é arte. Exatamente. A arte foi um bom showzão. E mais ainda, quem entende o que é a arte, né? E não as consequências que ela traz, ou enfim. Que está dentro da arte. Que existem outras coisas, né? Tem a fama, tem aquela montanha russa, tem, enfim. Que são as consequências. Acho que quando você entende a arte, tudo isso flui. Tudo isso acontece. Sim. É. Acontece. Acontece mesmo. É isso. Cara, chegou o período agora, o tempo do programa, que tem a pergunta-chave do programa e vou fazer pra vocês dois, certo? Pô, a gente vai responder então aqui, ó. É isso. Qual o legado vocês querem deixar, irmão? Começa. Começa? Claro. Eu acho que vai ser o teu. Eu acho. É. Que é fazer conexões. É. É. Assim, uma coisa que eu acredito, assim, do fundo do meu coração, já ali nas minhas conexões, né? Com o meu superior e tal, a gente se pergunta, poxa, o que a gente veio fazer aqui, né? Qual o nosso propósito e tal? Eu tenho certeza que eu vim no mundo realmente para somar, né? E para conectar pessoas que realmente vibram a favor do bem, né? Do bem-estar. Então, assim, o meu legado com certeza é esse. É fazer boas conexões para que ali no final, né? Todo mundo possa se unir, se juntar e brilhar juntos. Ter um propósito, né? Não passar aqui à toa, né? Não. Exatamente. Não. É isso. É isso. Isso é bem isso, Cíntia. É. Também. Eu tô te conhecendo. Eu conheci você depois do PH. E assim... Na verdade, o PH que fez essa conexão entre nós. PH fez essa conexão. Tô fazendo valer a palavra, hein? E, pô, chegou aqui hoje no legado participando, assim. Isso aqui nada... Não tava ensaiado. Nada. Ah, isso aqui é bem autêntico. É bem original. O que tá acontecendo aqui, a troca é bem real. É um grande prazer, sabe, Cíntia? Tá fazendo parte desse ciclo. A gente tá junto, você tá participando aqui do programa. Dando essa honra, tá? E, assim, te cortando, muito legal, porque eu nunca tinha tido a oportunidade, né, de ver um show do Ponto de Equilíbrio. Sim. E aí, ali, do nada, tipo... É mesmo. Pra você ver, né, como as coisas acontecem fluido. Como ele mesmo adora, né, falar essa palavra. Fluido. Foi fluido. A gente se conheceu e ali, automaticamente, sei lá, uma, duas semanas depois, eu tive oportunidade também de ir lá pro Rio. Ah, legal, hein? Foi, foi, lembro bem. Foi muito legal, realmente. Foi um showzão de regras. Então, assim, parabéns também, né? Obrigado, obrigado. Incrível. Acho que é isso, né? A gente tá bem... Sempre que a gente fala de arte, do que vai passar pras pessoas, a gente tem aquele pontinho de... De... Preocupar do que vai fazer, né? Aham. E ter essa consciência do que tá passando. Então, essa que é a conexão. A gente se conecta com pessoas conscientes. Acho que esse é o legado, é isso. Fazer a conexão. Lembrar que a gente é único, né? Somos seres únicos, mas não somos os únicos. Exatamente. E não vivemos só. Pessoas precisam de... Exato. São de face-to-face. Esse é o ponto. Acho que esse é o legado. É que total. Ter esse entendimento até e transmitir esse entendimento. Exatamente. Né? De que pessoas precisam de... Somos seres comunitários. Acho que esse é o lance. Ah, legal. Né? Legal, total. Acho que esse é o lance. Legal. Cara, tem alguma coisa que você queira falar aqui num programa sobre divulgar suas coisas, seus trabalhos? Você também, Cíntia. Fica à vontade. Qualquer coisa que vocês queiram falar sobre divulgar a arte de vocês. Porque esse canal aqui é pra isso. É pra poder divulgar, falar o que realmente vocês querem passar pro nosso público. Tá. Aqui nos assistindo. Eu... Pô. Acho que é muito simples. Procurem no Spotify. PH Moraes. Procurem na Deezer. Procurem no Instagram. Tô lá. Pra facilitar mais ainda. Procura no Google que vai ter todos os links lá. Não é isso. Acho que assim. E eu aqui, falando bem rapidinho, né? Vocês já tinham me apresentado antes mesmo de eu estar aqui sentadinha. Eu sou atriz, né? Já fiz boas publicidades. E é muito curioso, assim, que as coisas que eu já fiz na televisão não foram papéis distantes de mim, sabe? Foram papéis realmente que me representam. E é gostoso, sabe? É bom você se sentir valorizada pelo que de fato você é, sabe? Tive a oportunidade de fazer o clipe, né? Do Alexandre Carlos. Fui protagonista. Legal. É, foi isso. É. Então, assim, acho que ali, inclusive, me abriu, assim, várias oportunidades de eu conhecer também outras pessoas, me relacionar com o Alexandre Carlos. Uma pessoa... É, sensacional. Abençoada, que eu admiro bastante. Sensacional. E aí, é... PH também, né? Nesse... Nesse envolvimento ali nosso com o Instagram e tal. É... Vendo as pessoas nas quais eu alcanço, né? Até hoje. É... Me pegou como produtora, né? Vem aqui que você vai ser minha produtora. E a gente tem que estar realmente aberto, né? Para as novas oportunidades. Sim. E foi isso mesmo, assim, que aconteceu. É... O PH... Em dezembro, né? Para cá. É... Ele tem... Tem feito eu mesma, sabe? Me descobrir para novas áreas. E essa área na qual me relaciono muito bem, que é a área da conexão. Hoje, então, eu estou dentro, né? De alguns eventos. Tendo a oportunidade de conectar, de chamar mais pessoas para fazer parte desse movimento. Artístico. E isso tem me deixado, assim, muito, muito, muito feliz. Assim, muito grata. Porque é isso. A gente vem se descobrindo, né? Cada oportunidade que se abre. E a gente está disposta para enfrentar de cabeça. Então, assim... Gratidão, P. Está me fazendo também muito feliz por eu me descobrir, por ter essas oportunidades. E é isso, assim. A oportunidade que eu também tenho aqui para falar, né? É sigam o PH Moraes Oficial. Meu garoto e meu público. Produtor é assim. Meu garotinho ousado. É, músicas maravilhosas, né? É isso. Não só Lua Nova, O Vincereia Cantar, Gentileza. É, pô, são vários os clássicos. É, são vários. Então, assim... Compositor de mão cheia. Aliás, mandar um beijo para Marina Peralta, que é uma grande compositora, que compôs Lua Nova comigo, né? Então, fala um pouco dos compositores que você já... Pô, Marina Peralta é uma pessoa incrível. É... Ela é arte por inteiro, assim. É... Muito talentosa. É incrível, é incrível. Do Mato Grosso do Sul, né? É... As Meninas da Nazire, também, que é um trio de vozes e compositoras lá, do Cariri Cearense. São incríveis. Gente, eu não posso ficar falando o nome aqui, porque vai ser muita gente. Aí a gente vai acabar nunca. É, eu não sabia. É... Esse trio aí, eu não conhecia. É, incrível. É um trio de reggae. Pô, Nazire. 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 E aí, coincidentemente, eu já tinha até favoritado algumas músicas dela. Eu não sei nem te conhecer e tal. Sim. E aí, depois, vendo, né? Ouvindo lá, eu vi Sireia cantar, e eu ouvi, pô, Nazire, acho que eu tenho algumas músicas favoritadas. Então, realmente... É... Não é incrível. Como eu sou uma pessoa que tem um bom gosto. Epa! Ó, escreve o que eu tô falando. A Cíntia vai ser a maior produtora do Rio de Janeiro, ainda que saia de Brasil, viu? Pô, que legal, hein? Eu tô falando sério, cara. É um... É. Entendeu? É potencial assim... Você fazer esses movimentos, o caminho é esse, cara. É. É você estar agregando e, ao mesmo tempo, transformando, né, cara? Eu acho que o mais importante de ser algo gigante é você conseguir impactar e transformar a vida das pessoas. Entendeu? Porque as pessoas querem ser. Elas não estão muito preocupadas em o que vão fazer. De fato, as... A caminhada, né? A caminhada, né? A caminhada. Agir, agir. É, já querem, tá tudo pronto, então... Exato. Imediatismo é complexo hoje, né? Tem um negócio... Tem uma coisa, então, pô, só esse papo, assim, de, tipo, impactar a vida das pessoas, né? De conectar... Tem impacto positivo. Conseguir... Ter impacto positivo. Entendeu? Entendeu? É isso? Positivo, né? É. É, pô, é a grande pegada. E, cara, deixa eu... Eu lembrei, me bateu agora uma conexão nossa também, que é o Dany Conceição. Ah, Dany, cara. Cara. Mágico e espiritual. Mágico e espiritual. Cascudão da percurso. Adoro tocar. Tive a oportunidade de gravar com ele lá o DVD do Nat, também. Putz, mano. Que banda, né? Que banda. Falando de Xandri, né, cara? Falar um pouco aqui da galera também do Nat, do Nat Roots, que abriu portas, assim, uma influência também, né? Foi uma... É, muito responsável pela abertura de portas, assim, das bandas do Brasil, de MPB e reggae, da música popular brasileira, da música. São grandes, gigantes, grande compositor, pessoa de um coração, porra, irmão, é uma pessoa maravilhosa, que eu tenho o prazer de ser amigo, tanto ele quanto o Luiz, a banda inteira, entendeu? A banda inteira. Kiko, dançou na época lá da Isabela, a galera toda, essa galera que fez a diferença no mercado, que abriu portas pra que nós aqui, né, adentrássemos, assim, na história, né? Isso é real. Máximo respeito a todos eles. Eles nos convidaram pra participar do... Acho que foi a primeira banda de reggae a fazer isso, gravar um DVD de reggae daquele tamanho. Foi em Salvador? Foi. Com uma estrutura daquela e ter todo mundo do reggae, do que eles... Eu estava nesse show, inclusive. E, assim, de receptividade gigantesca, mostrando profissionalismo e ficou um baita DVD com o Gilberto Gil, com o Ivete Sangalo. Foi ali ao qual que nós fizemos também a nossa conexão com a Ivete. Olha lá. Então foi Alexandre, Luiz, a rapaziada toda aí, do Nath, né? Porra. Força, irmão. E, porra, muito obrigado por tudo, que é o mínimo que eu posso falar. São aberturas... Brabos. Muitas gerações, né, cara? Muita geração, muitas gerações, muitas pessoas. Júlio e o Gilson, porra, dois brabos lá também, estão sempre ali na conexão zero neutro. Sim. Brabos demais. Incrível. Essa galera, pô, tira onda. Demais, demais. Mas é isso, com esse elogio aí eu chego ao final do programa, entendeu? Parabéns aí, muito obrigado pela participação de vocês, tá bom, irmão, aqui no Legado Podcast. E é isso, se quiser deixar um recadinho, se não, rapaziada, foi. Foi. Eu só quero agradecer, mais uma vez, gratidão pela oportunidade de trazer aqui, meu garoto. Bom dia, Gil. Delícia. Delícia. É isso, Marcelo. Parabéns aí pelo seu talento também, né, pela abertura. Marcelo, posso direcionar, pra fechar, hein? Pode. Qual que é o teu legado? O meu legado é esse, cara. É conexão. É isso, ó. Aqui, ó. É conexão, cara. Aqui, essa parada aqui, ó. Cara, e assim, eu sou aquele cara de, tipo assim, tá no show, eu sou a última van. Mas por quê? Porque eu quero ver o show do fulano, eu tô lá no backstage, eu vou chegar, vou dar um abraço no... Te entendo, te entendo. Do percurso ao vocalista. Eu tenho essas coisas, assim, de tipo, cara, eu quero me comunicar com todo mundo, não tem essa que o cara é o grandão, é esse aqui que é o cara, não existe isso. Entendeu? A gente tem que estar se movimentando e conectando com todo mundo. Exato. Daí veio a ideia do programa, né? Cada um tá contribuindo da sua maneira, né? É, pô. Esse é o ponto. Então é isso, é conectar, conseguir, pô, transformar a vida das pessoas em composição, e deixar isso aqui, né? Já venho seguindo o legado da minha família, do meu coroa, do meu pai, que é o Gracia, do Salgueiro, pra quem não sabe, são bichas de manchê, que deixou essa herança, né? Legado. É a continuação desse legado. É. Eu, é isso, quero deixar isso pras crianças, pra todo mundo que, né? Nossos filhos, filhas, e é isso. As gerações novas. É isso, cara. Conexão aqui, ó. Axé, axé, axé. Axé, 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 axé.